Opa, pera aí pessoal, acho que a gente tá ao vivo aqui, deixa eu só fazer um negócio que eu esqueci de fazer, vamos ver se tá tudo certo, tá beleza, tamo ao vivo, beleza pessoal, vou, é o game, só usar a livezinha pra vocês, ou seja, a outra coisa é, estamos aqui no quadrozinho, não faz outra livezinha e é isso, todo mundo jogando a livezinha, 24 horas tá pro, nossa a live 24 horas eu faço umas 5 horas, acho que é muito, magia, magia, rola, magia, 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 rola vou jogar o zombizinho que hoje não tô a fim de passar a livezinha, vou ter que ficar nos zombis mesmo, fazer o que? E aí 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 Dois E! 11 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Ué como? Sou bonita Bonita! Agora sou bonita que chegou Vem de bonita Bonita Fui O que é isso? 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 Desculpa, não vai ficar assim então... O que vai ficar perto de cima ou não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? weriu seu pick-on? Agora desça, cheguei esses montinhos e peguei na gelessa. Amém. Ah, estão tirando os mais fortes, né? Estou, estou, se você for a desce? oi 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 mais regressados os alvos são os regressados se sacrificando para os totens das almas quando está ligado um totem das almas se espalha a morte isso vai ser feito alguma coisa eles se juntam no totem das almas sabem o que fazer escolhê-los muito perto para o meu gosto mirem no próximo nó ainda dá tempo de segurá-los não 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 Fica louco de mim! Mostrem os poucos sandeiros deles! Você não ficou bem antes de fazer isso, né? Eu conheci esse aí! Não sei quem que foi um idiota! Saiu barato pra esse aí! O que é isso? Isso foi buques! O que é isso? Só precisam segurar os maiores! Nunca trabalhe por menos do que você vai! O que é isso? Vocês venceram! Parece até que essa arma tava esperando por mim! Viu só, Vergana? Seus aliados são o melhor de toda a humanidade! Eu tô muito orgulhosa, escolhidos! Muito bom! Eu não gosto do nome, mas adoro o que ele faz! Vocês chamam isso de tomo dos rituais! Aprenda a usá-lo! Ah, eu tô toda metando a troca! Típica saudação nazista! São velhos... Nice! Esse... É o escudo de Zimador! Eu achei que ele tava perdido há muito tempo no Aethernaacon! Eu achei ele nos confins em Victor e trouxe ele pra cá. É só examinar pra ver que ele tá adormecido. Infelizmente, os cristais contaminando essa área bloquearam ele no lugar. Quatro cristais têm que ser quebrados pra liberarem o decimador. Mas eles são em corpo. O campo está a nosso favor agora. Tem um jeito de enfraquecer aqueles cristais. Mas o decimador pode ser trevoso na mão de trás. E vocês ainda têm que provar o seu valor. Continuem com suas tarefas, meus aliados. A Verkana vai confiar em vocês assim como eu. Só isso? Assim. Uma cerimônia está começando. Sacrifício de regressados pra totens das almas do Aether Necro. Vocês estão sempre no meu caminho. Hoje não! Aquele humano que ocorre... Ter um bom e outro amarelo. Eles são sempre uns confins na vida. Tá vendo? Eles, naqueles homens das almas, parem de sacrifício. É bom! Faça uma pausa e se recupere, criança. E depois volte pra luta. Raiva é força. Mas só se trouxer resultados. Eu gostei do engarrafamento! Eles estão dando a vida. Não deixem acontecer! Ai, caramba! Então... Não, sabe? Agora não dá! Isso aí é surdo! Ai, olha só! Eu falei que não ele. Eu não está agora. Eu não. 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 Ah, meu pai amado, fodeu. Ah, meu pai amado, fodeu. Ah, meu pai amado, fodeu. Acabou. Valeu todo o esforço de vocês. Parece que o Von List vai ter que esperar ainda mais pelo exército dele. Que nunca mais encaremos esses dotens. Não tenho palavras para agradecer a sua perseverança, mas saibam que sou grato. Vem cá, meu pai amado, fodeu. Vem cá, meu pai amado. Eu acho que visitar o altar dos pactos pode valer a pena agora. Uma caixa de madeira feita dos ossos de uma pobre indefesa árvore. Pactos são promessas inquebráveis. E esse altar promete poder. Espero que eu não tenha matado todos vocês ainda. Típico defunto. Eles nunca olham por onde andam. Baixa espantanha. Os inimigos são sem participação de inimigos. Não, nem queria respirar. Todos não, nem Ravi. LEMORTAino. Stand the best. Ainda bem que eu sou forte pra beber. Agora cadê esses nazistas de merda? Ah, como sério mano, só eu começar a botar o game parece que começa a trovoar, que coisa bizonha velho, é difícil né. Desistam de pai, a sua derrota é irremitível. É o que faltava velho, faltava mais nada velho, do nada velho. Matem o inimigo, o Invictor vai abrir o caminho. Pão, é ninguém de surpresa. Craft para as forças especiais. Aniquilem os mortos. Eu vou manter vocês aí até a minha força acabar. Agora regressados, é hora de combater. Isso foi difícil. Morar. Formceu. Interrupem os regressados. Façam o coach Fex. Sofrer. hat capital. Não vai me curar? Eu cheguei muito perto. Eu nem sinto uma raiva. Eu só tô cansada. Eu só tô cansada. Eu só tô cansada. Eu juro! Vocês têm muito o que aprender, mas atingiram o Cortifax. E isso conta. Amigos, se dá pra enfraquecer o Cortifax, dá pra derrotá-lo. Parabéns. Nossa jornada continua. Mas um dia, Fonglist vai ser derrotado. Eu já tenho demônios demais. Me agradece por eu ter concordado com isso. Eu já tenho demônios demais. O que é isso? . . . O que é assim? 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 O que é isso? Tudo isso de nazista morto por aí mesmo? Eles não estão se reproduzindo, tão... Hum. É isso que os mortos-vivos nazistas andam bebendo? Hum. Agora tudo faz sentido. Tá chovendo de novo, é? Agora todo dia chovendo essa merda. Tão se sentindo idiotas? Porque vocês são idiotas. As coisas estão piorando pra você, né, Valdez? Máximo de punição. Você tem o que precisa. Agora vá e termine o trabalho. Tá, porra, essa foi a última. Tá. Tocando... O que é isso? O que é isso? O Codifact só entende a morte. Chegou a hora de falar a língua dele. Está meio devagar? A magia do Codifact rouba poder do seu demônio. Se preparem para pegar o que é nosso! Craft aqui. Eu notei que a magia do Codifact está sugando a energia do seu demônio aos poucos. Você pode recuperar o poder colocando as ruas no alvo e no arco. Eu conheci esse aí. Você sempre foi no pior. Vocês deviam aprender a terminar o que começa. Eles estão usando um devorador de pecanos. Você não vai arrancar tanto de mim, senhor. Vingança é uma velha! É melhor não se meter entre a gente. Isso, brinquedinho. Eu tô guarda, sentindo o gosto do banquete. Acho o beleza. Ele tá pequeno. Poderia até ser muito. Mas esses te pais são muito estimados. O que acha que o bacanhão vai segurar? Ai, vai com força. Vai só se trouxer resultados. Esse aí não ia durar uma hora numa fazenda não. Vai, gente. Difícil de matar. E armado até os dentes. Eu não sei se ele não dá nem nada. Ele vai correr. Verdade. Se eles conseguirem, os demônios vão ficar terríveis. Em vez... Foi a última coisa que você ganhou mal? O tanque está cheio! Agora é pé na água! Eu estou... renovada! Muito bom, brinquedinho! Lembrem, demônios, não cuspam no prato que comeram. Sempre em frente, meus aliados! Essa mesa consegue transformar lixo em luxo. Mais um craze despedaçado do seu sonho, demônio! Sede de vingança? Temos, e eu vou continuar. Minhas mãos não são limpas, mas esse trabalho é sujo. Você vai ter que pegar o que precisa direto da carne deles, me parece. Certo! E aí Tchau! Vamos ver o que é que você faz a missão de três. O vento está a nosso favor agora. Todos na vida tem tanta coisa pra falar. Tchau! Oh, Tchau! Tchau! Tchau, Tchau. E eu vou continuar... Eu não tivesse amor quando você era uma criança macia? Tira esses olhos de mim! Calda baixa é um soldado do Oberstieger a menos. A natureza é generosa com quem protege ela. O schnitzel das armas de fogo. Nada mal. O schnitzel das armas de fogo. Nada mal. O kraft para as forças especiais. É a nossa chance de partir para a ofensiva. Se certifiquem de que são vocês que vão viver. Intrusos! Vamos matar o pouco que tem de vocês. O Kraft dos Abra o olho, Mordais. A batalha da peste vai começar. Fala para os seus amigos ficarem quietinhos... Veja o que tu faz aí. Vocês são só um venho de novo ao filho. ou vai ou racha derruba um e outro aparelho eles são tipo uns copinhos na vida eu tenho muitas voltas para acertar é isso o o o o o o o Tchau, tchau. 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 Tchau.